Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Neste episódio vamos voltar a falar sobre as misturas homogêneas, que também são chamadas de soluções. No episódio anterior falamos sobre os solventes e solutos e hoje vamos ver como estas soluções podem variar de acordo com a quantidade de solvente, quantidade de solutos e variações de temperatura. Isto chamamos de coeficiente de solubilidade. Nossa, que nome complicado! Calma, vou te explicar. Vamos voltar para aquele nosso exemplo da água e do sal de cozinha. Uma pitada de sal de cozinha em um copo com 100 mililitros de água e, tcharam, o sal foi dissolvido e não conseguimos ver suas partículas. Chamamos isso então de solução insaturada, pois a quantidade de solvente, a água, ainda é capaz de espalhar as partículas do soluto, o sal, e está longe do seu limite. Mas e se começarmos a adicionar mais sal, chegando a 36 gramas para ser dissolvidos? Esta é a quantidade máxima de sal a ser diluída em água e passa a ser uma solução saturada, porque é a quantidade limite de sal que pode ser dissolvida em água à temperatura ambiente. E se eu colocar mais 10 gramas de sal, além desses 36 gramas que eu já adicionei, o que aconteceria? Neste caso, não é mais possível o solvente diluir o soluto totalmente, e aí podemos ver o sal na água de uma forma que chamamos de precipitado, que é quando as partículas vão descendo para o fundo do copo e esta solução passa a se chamar solução supersaturada. Não, não é esse o tipo de super! Ok, mas você deve estar se perguntando, onde entra a temperatura aí? Se eu pegar aquela mesma solução supersaturada e aquecê-la, o solvente passa a ter um efeito mais forte neste caso. A quantidade de agitação das moléculas de água aumenta, aumentando a energia de movimento, energia cinética, e o calor produzido ajuda a dissolver as partículas de sal em excesso. Então, quanto mais eu aqueço a água, mais sal ela pode dissolver. Mas se resfriá-la, o sal em excesso retornará ao fundo do copo. Sendo assim, para que o sal possa ser dissolvido, vai depender da temperatura onde ele estiver. Nem sempre aumentar a temperatura vai aumentar o efeito do solvente. Em alguns casos, acontece o contrário. Isso vai depender das substâncias que vamos usar como solvente e solutos. Então, quer me ajudar a alcançar mais pequenos cientistas? Compartilhe este vídeo! Música Música